Alô você, professora e a máquina área. Pessoal, hoje eu quero passar para vocês uma coisa rapidinha que eu vi no site da BBC muito legal sobre queda livre. Olha só que bacana, se você jogar duas pedras, já sabe, Galileu provou isso, duas pedras de tamanhos diferentes, da mesma altura, as duas vão cair exatamente iguais. Aí você pensa assim, e se for uma pena e uma bola de boliche, qual chega primeiro? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo do BBC que eu vou explicar para você durante o vídeo, beleza? Pessoal, isso aí é a maior câmera do vácuo que existe na agência espacial da NASA, perto de Cleveland. Bom, você já observou que já caiu os dois e a bola de boliche caiu primeiro, né? Agora é o seguinte, vai retirar o ar de todo este ambiente para que forme um vácuo perfeito, sem nada de ar. E olha só o que acontece. Pessoal, é ou não é impressionante? Isso acontece porque, como disse Galileu, na queda livre, ou seja, livre, livre de resistência do ar, livre, ou seja, totalmente do vácuo, os corpos, independente da sua massa, todos vão chegar ao mesmo tempo em queda livre. Fantástico, não é? E aí, gostaram? Cara, muito legal esse vídeo, bem curtinho para mostrar para vocês como funciona todo esse processo. Bom, olha só, pessoal, se liga aí, hein? Olha o que está do lado de cá, um QR Code para o nosso YouTube, então se inscreva lá. E aqui do outro lado, o QR Code para o Instagram. Então, me sigam lá no Instagram, nas redes sociais, tem cada coisa bacana. Um abraço a todos, sucesso!